e o ap solto que ele vai ouvir mas mais amigos olá chamo-me Godinlog boas pessoal daqui é o Miguel Milho boas pessoal daqui é o Nubo e eu estou de suporte temos um time top e eu estou de suporte o melhor Jangoer de sempre ADKR Nubo Jangoer Jangoer Nubo Jangoer Nubo quer ver o H flash não suporte olha que trol você não ganha nenhuma não ganha nenhuma cuidado o Jangoer e o meu filho já já ali comecei a fazer uma labarismo ou popola agora pum só dá mais nenhum tempo até é rápido este cara a atacar o a o o o o o o o o Não, não, eu não preciso de gank Não, mas eu quero que tu ganhe Filha da mãe Que é para que depois chegamos nos teamfights e isso acaba rápido Filha da mãe o que? 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 Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Quem é o João Gardele ou o João Arul? Filha da mãe 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 um dos primeiros isso é bom o 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